O Seu Sorriso Agora eu sei que em seus braços eu me perco, agora eu sei Enquanto não passar a tempestade, ninguém dorme, ninguém solta a mão de ninguém A sensação de bem-estar, ela é enorme com você, meu bem Pra você construiria um castelo, eu te daria um pá de chinelo Uma nota de cem Enquanto não passar a tempestade, ninguém dorme, ninguém solta a mão de ninguém A sensação de bem-estar, ela é enorme com você, meu bem Pra você construiria um castelo, eu te daria um pá de chinelo Uma nota de cem Tua presença é aquilo que faltava, sua alegria fez meu coração sorrir Eu pressentia que a felicidade já estava por vir E veio no momento que eu estava, não movimento nada bem Só que agora ao seu lado eu estou em paz, eu estou sem Enquanto não passar a tempestade, ninguém dorme, ninguém solta a mão de ninguém A sensação de bem-estar, ela é enorme com você, meu bem Pra você construiria um castelo, eu te daria um pá de chinelo Uma nota de cem Enquanto não passar a tempestade, ninguém dorme, ninguém solta a mão de ninguém A sensação de bem-estar, ela é enorme com você, meu bem Pra você construiria um castelo, eu te daria um pá de chinelo Uma nota de cem Enquanto não passar a tempestade, ninguém dorme, ninguém solta a mão de ninguém A sensação de bem-estar, ela é enorme com você, meu bem Pra você construiria um castelo, eu te daria um pá de chinelo Uma nota de cem Uma nota de cem Uma nota Uma nota de cem Uma nota de cem Uma nota de cem